A CIDADE NO BRASIL O tempo todo Isso aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O jogo está alto para você O jogo está alto para você O jogo está com as duas melhores Está aberto no cutovelo direito, hein? Você tem que tirar a mão da cabeça A CIDADE NO BRASIL Bate mais ele primeiro Ele abre o cutovelo direito Os rumores Vagre o que está em cima Mais ele abre a mão da cabeça Ele abre o caipula Ele abre o saco Ele abre o saco Ele abre o colabore Ele abre o saco Ele abre 5 minutos Ele abre o saco Bora, Cérebro Isso aí, fazer um morte ao homem forte Isso, vai Mexe o seu corpo para ele Isso, vai Parou? Por dentro, por dentro, por dentro, vai Isso, sua mão por dentro Isso, mão por dentro Deixa para lá, vamos, vamos Isso, vai Isso, vai Isso, vai Atenção na mudança de nível dele Você por dentro, está tranquilo Atenção na mudança de nível Isso, vai Deixa ele correr no pé de novo Isso, vai Isso, vai Isso aí Isso aí Isso aí Você também Na mão para trás Muito noés Muta pra trás Muta pra trás Com a perna esquerda Perna esquerda pra trás Isso, perna esquerda pra trás Isso, perna esquerda pra trás Controla a perna dele Perna esquerda pra trás Isso A mão por dentro, as duas mãos por dentro, tira a mão da cabeça, costura, isso aí, tira a mão da tua cabeça, Tiago Tira a mão da tua cabeça Esse ombro aí é muito mal, vai, pode atacar, vai, um minuto, vai, né, bora, um minuto, bora Um minuto mais, um minuto agora, calma Aqui você não precisa se defender, é só atacar, vamos atacar, não tem conta, não tem conta, vai pegar Não vai, não vai, não vai, não vai, vai desconfotar, anda pra fechada Isso é o quê? Isso é o quê? Atenção, vai por baixo, atenção, vai por baixo Não vai, não vai, não vai, não vai, calma Calma, rica, calma Calma, falta 30 segundos, falta 30 segundos Vai, vai, sacode, 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 sacode Vai, 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 corre, corre 15 segundos Vai no pé, vai, vai, vai Manda um bote no pé aí, Tiago Vai na tua Isso é o quê? Carma, não vai Vai, vai, vai Parou Vai, vai Não foi a sua, vai Não, 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 não espera nada, não espera nada Vai longe, não dá um pedido Êêêêêê Agora é o seguinte Vê, não acha não, você acha não, não espera, não vai Não é da minha situação Vamos resolver, vai Aí, aí! Aí! Cabeça para dentro! Andando para trás! Mão no rosto! Mão no rosto! Isso! Forte! Forte! Atenção aí! Abre o joelho! Abre o joelho! Espanha muito forte! Isso! Isso aí! Só tem que abrir o joelho. Só tem que abrir o joelho. Não deixe ele chegar mais na minha posição, tia. Chegou pra dentro. Isso, isso. Não se preocupe em se defender, que ele não tem passagem. Não se preocupe em se defender. É só atacar. É ataque. É ataque. . 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 Três segundos. Três segundos.